A Marcela está aqui, e ela está ao lado do deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Deputado eleito para esse primeiro mandato, para essa primeira legislatura, e que foi surpreendido talvez hoje, Marcela, com essa notícia de um possível pedido de cassação. Mas nós temos outros assuntos para serem compartilhados também com a nossa audiência. Marcela está dando uma arrumadinha no microfone, mas enquanto isso ela está me ouvindo, vou conversando aqui com ela. E entre outros assuntos, Marcela, para serem tratados também com o deputado, a questão da intervenção na saúde pública de Cuiabá, já que boa parte dos recursos investigados vem do SUS, vem do governo federal. Marcela, bom dia. Bom dia, Trindade. Bom dia a você que nos acompanha. É isso mesmo, Trindade. Uma sexta-feira bastante movimentada, e gentilmente o deputado Fábio Garcia recebe a nossa equipe para conversar aqui ao vivo com a nossa audiência. Deputado, ontem foi um dia crucial para a saúde da capital matogrossense, e é claro que a gente quer ouvir um posicionamento do senhor depois da decisão do TJ, e agora o desenrolar de toda essa situação. Como é que o senhor recebeu a decisão e como é que o senhor se posiciona com relação a essa nova caminhada com a intervenção aqui na capital matogrossense? Bom dia, Marcela. Bom dia, Trindade. A todos do SBT Comunidade, muito obrigado pela oportunidade. Recebo com muita felicidade a decisão do Tribunal de Justiça. Quero parabenizar o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, de poder dar uma esperança ao cuiabano para a melhoria da saúde pública de Cuiabá, haja vista que a saúde pública de Cuiabá está tomada por uma quadrilha organizada que está roubando os cofres da saúde pública de Cuiabá. Nessa administração do prefeito Emanuel Pinheiro, já são nove secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção, 14 operações policiais dentro da prefeitura de Cuiabá por indícios de corrupção. Portanto, era necessário tomar uma atitude para que a gente pudesse estancar a corrupção na saúde pública de Cuiabá e permitir, na verdade, que a gente possa melhorar a saúde pública de Cuiabá. Agora, é suficiente? Acredito que é um bom início, mas de verdade, de verdade, a intervenção vai permitir com que a gente estanque a corrupção, mas para, de fato, a gente poder dar um jeito nessa cidade, a gente precisa tirar o prefeito da frente à administração dessa cidade. Porque, lembrando que ele continua sentado como prefeito nos cofres públicos da cidade de Cuiabá, administrando o dinheiro do cuiabano, e todo mundo já viu que ele não é a pessoa mais idônea para administrar dinheiro público. Deputado, e com relação aos incentivos federais, ao dinheiro público, às investigações, aos trabalhos, como é que o senhor também pretende acompanhar e dar continuidade? Porque é dinheiro público e essa situação vai ser acompanhada de perto pelo senhor? Olha, agora, com a intervenção, nesses próximos 90 dias, eu quero acompanhar esse trabalho de perto, não só com o intuito de fiscalizar, mas muito mais com o intuito de ajudar para que essa saúde possa chegar na ponta, que é o que interessa. Na verdade, que quando a pessoa chega no posto de saúde, ela possa encontrar lá seu médico, agente de saúde, seu remédio. Quando ela chega numa UPA, ela possa ser bem atendida na UPA, com remédio, com médico, com enfermeiro, para que a gente possa, na verdade, garantir ao cidadão um acesso à saúde pública digna. Portanto, não é só uma questão de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, eu tenho absoluta convicção com a intervenção, a gente estancará o problema da corrupção atualmente vigente, mas a gente precisa também ajudar para que esse serviço na ponta chegue até o cidadão, que é o que de fato interessa. E com relação à possível cassação do prefeito, qual é o seu olhar diante dessa possibilidade, deputado? Veja, na verdade, o afastamento do prefeito, na minha percepção, era algo que já deveria ter ocorrido há algum tempo. Eu acredito que ele não reúne as condições mínimas necessárias para administrar dinheiro público. Portanto, pelo bem do cidadão cuiabano, pela proteção do dinheiro público e pela proteção do bem público, esse senhor deveria ter sido já afastado há bastante tempo da frente da Prefeitura de Cuiabá. É o que eu acredito que seria o melhor para a cidade, em proteção ao interesse público e ao dinheiro público. Então, eu espero que as instituições que têm, na verdade, essa capacidade de poder avançar no sentido de um afastamento, seja o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo cuiabano, possa tomar, na verdade, a sua decisão e a sua atitude para que isso possa acontecer, aliviando, na verdade, o cuiabano de tamanho sofrimento. Deputado, outro assunto importante, aproveitando a sua participação ao vivo, parou a agenda para conversar aqui com a SBT Comunidade, a gente não pode deixar de abordar a questão IPTU. Muita gente reclamando dos valores. O senhor já se posicionou nas redes sociais, inclusive. Explica para quem nos assiste agora a real situação e também a movimentação para tentar melhorar o cenário do cuiabano. É. Infelizmente, a notícia que a gente tem que dar é que o valor do IPTU, do carnê do IPTU que vai chegar na casa de grande par dos cuiabanos, vai aumentar e muito. Tem lugares que vai aumentar em até mil por cento. Mil por cento é multiplicar por dez o valor. Se ele pagava mil, vai pagar dez mil. E o que é mais revoltante, indignante em tudo isso é saber que esse aumento do valor do IPTU, ele não vai se transformar, na verdade, num serviço público melhor, numa saúde pública melhor por cuiabano. Porque ele vem para tapar um rombo que existe na prefeitura de Cuiabá derivado dos inúmeros casos de corrupção que a gente vê quase que diariamente acontecendo na prefeitura de Cuiabá, que são alvo de diversas, como eu já falei aqui, operações policiais corriqueiras já para a prefeitura de Cuiabá. Então, isso é o mais grave. É que a conta da corrupção está sobrando para a costa do cuiabano. E isso chega a indignar e revoltar a todos nós. Portanto, é uma situação bastante complicada que eu volto a repetir. Ela somente se solucionará se o prefeito que hoje administra a nossa cidade, que mal administra a nossa cidade, ele seja afastado. Porque o problema de Cuiabá é que se juntou a corrupção com a incompetência. E aí só há uma solução, na verdade, o afastamento do prefeito da frente da prefeitura de Cuiabá para que alguém mais idôneo possa tomar conta da cidade. Deputado Fábio Garcia, vamos aproveitar também e conversar com a nossa audiência nesse momento sobre a denúncia que envolve o seu mandato. Está marcada agora para o dia 23 a apreciação. Eu gostaria que o senhor esclarecesse os fatos. Como é que o senhor recebeu a denúncia também, essa possível cassação? Explica para a nossa audiência, aproveitando esse espaço aqui no SBT Comunidade. Bom, com todo respeito ao Ministério Público que fez a denúncia, mas é uma denúncia absolutamente descabida. Para você ter uma ideia, eu desconheço, não conheço, nunca vi na minha vida as pessoas que estavam lá nas aldeias supostamente cometendo atos ilícitos. O material que eles levaram às aldeias, supostamente levaram às aldeias, é apócrifo. Ele, na verdade, não tem autor, não tem nome de quem imprimiu aquele documento. E ele, na verdade, traz o nome de candidato a deputado federal, estadual, governador, senador e presidente da República, tudo apócrifo. E o procurador, para poder me envolver na trama, vamos dizer assim, ele faz uma construção absolutamente absurda, inaceitável, chega a ser inacreditável. Porque isso aconteceu no município de Marcelândia, supostamente a pessoa que estava fazendo isso era secretário de Agricultura do prefeito de Marcelândia, que, inclusive, na denúncia, o procurador reconhece que o prefeito de Marcelândia não era um apoiador do Fábio Garcia, mas ele era apoiador de outro deputado federal. E, portanto, para ele poder conseguir fazer uma ligação do caso com o Fábio Garcia, ele cita que este prefeito, não o secretário, inclusive, que este prefeito esteve na Convenção do União Brasil, que homologou a minha candidatura. Mas, ora, a Convenção do União Brasil era uma convenção majoritária. Era a convenção do governador Mauro Mendes, que teve uma chapa majoritária de Senado da República e tinha reunido nessa convenção centenas de deputados estaduais e federais, inclusive os deputados estaduais e federais apoiados por esse prefeito. Então, era muito mais lógico se imaginar que o prefeito estava na Convenção do União Brasil para apoiar os candidatos que ele, de fato, apoiou publicamente. Então, essa construção é absolutamente descabida. É tão descabido o processo que eu, obviamente, apresentei um recurso e eu tenho absoluta convicção e tranquilidade que o pleno do tribunal irá julgar, irá me absolver da denúncia tão descabida. É isso, deputado Fábio Garcia, esclarecendo muitos pontos importantes. Trindade aqui, a gente segue conversando com ele. Segunda-feira tem uma matéria exclusiva com o deputado Fábio Garcia, trazendo aqui maiores informações. Deputado, obrigada pela gentileza. Horário de almoço, conversando com o povo, trazendo informação aqui em tempo real. Trindade manda o abraço. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Trindade, e a todos do SBT Comunidade pela oportunidade. Muito obrigado a todos. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Obrigado. Nós seguimos por aqui, Trindade. Segunda-feira tem muito mais informação. É com você aí do estúdio. Valeu, Marcela. Nossas equipes não param. Informação sempre em primeira mão para você. Obrigado, Marcela. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto